A Agência Nacional de Cadiu, Anca GB, a nós não foi co-mentores de Anca. Isso foi já no longínquo ano, em 2012, para vir para diante, não entender como as boas coisas que estão acontecendo em outros países, a nossa não deveria ter humildade para não copiar. Dito isto, para falar como a Anca puder atingir o objetivo de criação, eu tinha criado condições, nomeadamente condições humanas, materiais e financeiras. Criação de Anca sem objetivo, razão de criação também era outro objetivo. Qualquer razão de criação de Anca era, enquanto instituição reguladora de tudo o que é que está falando de Cadiu, desde produção, comercialização, transformação, qualificação e posterior exportação, tudo é confiado à Anca para ir regular, para ir regular na Cuma, é que a nós atores de fileira, não obstante, a nossa turma está trabalhando na área de Cadiu, e para que não choca, para que não mais de outro, para que não interesse, bem, faça com que próprio Cadiu bem prejudicar. Não entendo como tudo que está organizado direito, nós tudo não está curando o risco de que o Sabin tenha um desfecho positivo para tudo o Guilherme. Mas, meus amigos, meus irmãos, foi isso que aconteceu ao longo de anos. infelizmente, 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 na fala ali, infelizmente, Fabiá, e tem um grupo de, um grupo de homens que mulheres, que eu entendi como a Anca, em vez de ser de uma agência, que está regulamentada, que está trabalhando, para salvaguardar superiores interesses de mulheres, jovens, com homens de Cadiu, mas passando primeiro para Cadiu, começando na CP própria, ele que está da Cadiu, não, a Anca é uma oportunidade, um carro, uma oportunidade para enriquecer ilicitamente, para ir para nós ali, não, até trabalhar, para eles até tomar aquele dinheiro e usá-lo de maneira química. E bem, chega um momento, nós chamamos a atenção, nós chamamos a atenção, nós chamamos a atenção, ao longo de 10 anos, testemunhos têm, não convido. Mano distraíli na bisau, kuanka, enkwanto, pedi kaju, kukaju, kiki pedi kaju tapade, mingeris di kaju, jovens di kaju, homens, garandis, kunobus di kaju, tudu, na duensi, ena beju, ena muri, noko a janga. Noko a janga. Noko a janinki nki o janga. E bem, chega, aquele parte que tem falado com a, era preciso criar condições, está bom. Ah, não, não fala com a, não, não faz parte, dizem eles que não criam condições para a Anca também. E estatutado com a, e dividi, tirado na dinheiro de taxas com impostos de Anca, uma certa quantia numerária, que começa, na 2 francos, e vai 3 francos, que há hoje desembocados, na 5 francos, na cada quilo de kaju que exportaram nessa terra. Ao longo de esses 6 anos, a nono pui manga de manga de dinheiro na Anca, para aquele dinheiro, de facto, transferido, primeru, e prioridade, de todas as prioridades, pape de kaju, kutapa de kaju, e tadano ki bon kuku de kaju. Boa, acredita kuma, ao longo de esa ano, anostudo atores de filero de kaju, pe de kaju, kukuku de kaju, kukia mendua de kaju, kutasai na kuku de kaju, anostudo noobi falari de Anca, ma, kin ke katiga de oobi, nunca, e katiga de oobi de Anca, e foi pede kaju, kuska sana mato. Esse, nono tinde kuma, e ka pude continuar assim. Ma, suma tudo, na vida, estabalizado, suma que Anca, criado papaya, estabalizado, e tipo de situação, anonon tinde kuma, primeiro, nono colonizado pa Anca, depois, na segundo, nono explorado pa Anca. O conjunto de homens que minheiros que está atrás de Anca, eno colonizando, eno explorando, eno puno tarbayá, eno vive a grande e a francesa, co dinheiro que anonon apoi na Anca. Não fala, não, ez un dia ne tiga fim, e tiga fim. Sumaleika ta permiti, nun son de nos ne e sala, coquilis que está fora de sala, para fazer justiça com Simão, nono fala, esta bom, que é que nono face? Tudo nos instituições, está assusturado, para profissionais, na área de justiça. Notem lhe no doutor, Alípio, que non assessor, na área jurídica, non junta, todos os documentos, que o presidente já me fala ali, non corresponde, se alongo 10 anos, com Anca, botem que prestar, anu contas, nende que dinheiro, que nona pui naquilo, boa conta, como a quina gerida. Anca tomando, suma inimigo, para benéter, primeiro alguém, que está caindo guerra, e quem falava com Anca, de favor, non sinta, non face conta. Anca face de nos inimigos, non ka pidi Anca nada, non ka fala para ficha Anca, non ka fala para ficha jinti de Anca, non fala só Anca, non sinta de non face conta, ao longo de 10 anos, que que é dinheiro na face do que, porque non caia na mato, ca justa na praça, ni ca sta na porta de Anca, ni ca sta na gabinete de Anca, ca justa na mato. Mingeres, que está vivendo de ca justa, e está na mato, e ca sta na porta de Alfano, e ca sta na porta de bancos, e está na mato. Jovens, que non inspiram a manhã, vive de ca justa, de que o ponto à esquerda, disse, é papés, e está na mato, e ca sta na palácio do governo, que dinheiro é para levar exatamente para a mato, para contratar gente especializada, na área agricultura, agrobusiness, para ir para a mato. Mas tudo que eu tenho, non fala justa. Tudo Anca sta falando, como abordando o benefício do dúvida, para non face relatório de contas, depois nona bin apresenta a boazela ano cona bin. Ma è ano, vou aprovando o plano de atividade do ano seguinte, vou abisso, para non sete a prova, se é plano de atividade do ano seguinte, com promessa, como é, é natissimo relatório de contas. Relatório de contas, que é ano no exige Anca, é um relatório de contas profissional. Um relatório de contas que passa, para uma auditoria, de uma empresa, reconhecida e certificada, de que como, está certificado para atividade de contas, de instituições, isso manca. Aquilo é catena na história de Anca. Não fala, bom, é justa, em vez, não vai até continuar a criar vícios, né, porque o dinheiro faz, ele está a criar vícios, mas não se tornou a subir. Não fala, não é justa, não apunta advogado, cala que caminho, e contando drito, suma que alguém sinta ali, nem a mesa está a falar, drito, e mostrando o caminho, não atenta, não atenta, uma providência cautelar, contra, gestão, daquele dinheiro de Anca. Não pedi tribunal, vou entrar, na nova metade, entre a nossa Anca, para que aquele mal, que na Bimbim, para que a Bimbim, não pedi o controle. Portanto, na semana passada, não entra aquele, pedido de providência cautelar, o que que acontece? Não opera, não opera, entre manobras, que eu não não vejo, como é facido, naqueles lados, de tribunais, gente tenta entrar, para a porta de trás, gente tenta, suma que, usual, na terra, tenta mexer, pês de cajou, para gente que está ali, para não pantar, acabou, tocando o assunto, é assunto, interesse de baflano, acabou, sebe com uma baflana, não está na escaule, e cá tem, que é camisito, segundo lei, hora que alguém pedir, uma prudência cautelar, e questão de dias, fica de horas, e uma prudência cautelar, para cautelar o mal, ele que não pediu, vou acreditar com o mal, e no processo, passa duas semanas, para ver o que, para ver, gente não tenta, infiltrar, para condicionar mais, é justiça, que não tem, mas não tem, mas se uma, acabou, jornalistas, boa testemunha, sempre que a não, não dá oportunidade, não tem uma guinense, atenção sobre a nossa justiça, naquele mesmo, ordem de, entendimento, vou permitir, mais um, vamos falar, guinenses, e juízes corruptos, e juízes que não tem, esses que não juízes, esses que não tem, que conforme aqui, esses que não tem, que confiar na justiça, de não ter, advogados, malandros, e esses que não advogados, esses que não tem, que trabalhar, esses tribunais, de Quirintin, que não tem, esses que não, tribunais, esses que não, não tem que trabalhar, para poder melhorar, ser trabalho, ser condições de trabalho, para ser melhor trabalho, repercutir, naquilo justiça, que não é encarecida, não, que a Policina, ali na Portugal, são guinenses, daquilo, agência, não trabalha no Brasil, não vai, miste, contratar lá um advogado, não vai em Portugal, não miste, contratar lá um juiz, para fazer a justiça, esses tribunais, que é juízes, que é advogados, esses que de nós, não debatam, entrega, não problemas jurídicos, como é que é resolvido, não está conformado, se não quer conformar, não está subindo mais, na instância mais alta, portanto, e esse, que eu não tenho que falar com o Mar, na passada, semana, de facto, o juiz, de tribunal, regional de Bissau, Vara Cível, e da, exportadores, nesse caso, exportadores, que tapou dinheiro na Anca, exportadores, através de, tudo, atores de filéria de cajú, não tapou dinheiro na Anca, Associação Nacional de Importadores e Exportadores, é processo, tribunal fala, sim, é processo, de facto, exportadores, tem razão, por enquanto, para salvaguardar, aquele perigo, que é médio, é processo, tem que parar, como aqui não para, todo exportador, é obrigado a depositar, cinco francos, na cada quilo, que não exporta, na conta de Anca, para começar a exportar, o tribunal entende, como é esse, um risco, se que, que, por dia, lá, se, de onde é que está, e que é preciso, para continuar, para ir lá, então, na semana, tribunal regional, de Bissau, Vara Cível, de Cidicumar, que, processo, e tomado, suma providência, gostem, e não continuam, para a ação principal, tudo, contas de Anca, está fichado, na tribunal, na, 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 na bancos de Bissau, na bancos de Guiné-Bissau, tudo, contas de Anca, está congelado, tudo, guintes, que, as portas caiu, a partir daquele dia, de decisão, de tribunal, está obrigado, para depositar, cinco francos, suma, fiel depositário, para garantir, para que, aqui, dinheiro, bimba, desviado, para outro, cursas, e, na, depositário, na conta, de associação nacional, de importadores, exportadores, de Guiné-Bissau, que, tribunal, constitui, suma, fiel depositário, para, todos, os atores, de fileira, que, sintam, para, para, também, não, contribui, no sentido, de suma, que, alguém, falava, um, biasa, para, não, bisse, dinheiro, para, não, bisse, para, 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 cajou, para, para, mulheres, de cajou, jovens, com, homens, de cajou, para, para, eléconomiste, para, tomar, boa atenção, gente que, não, ouvindo, que, está, ali, no cajou, não, passa, uma situação, muito, 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 difícil, em, Hermoso, cajou, está, beijo, cajou, está, doente, cajou, está, maltratado, e, a, nós, todos, se, não, O capo de agradecer Caju, não dividir no mínimo, canta um hino, não canta, hino de agradecimento a Caju. Para ver a Caju é o único produto de Guiné-Bissau, para boa informação, que está a mobilizar divisa para o Estado com o governo de Guiné-Bissau, faz-se as importações, todas as importações do país estão fazendo na divisa. Então, o que está dando divisa? E produto de exportação de Caju. Esse ano, falado com a nota, tem 236 mil toneladas de Caju que entra a Bissau. Então, compartilha com os dados, muito recentes, entre 236 mil toneladas de Caju que entra a Bissau, e declarado, a não exportadora, não declara, através do Ministério do Comércio, como a, não exporta 150 mil toneladas, ou seja, mais coisa, menos coisa, 149 mil 400 toneladas, que não declara como a não exporta. Há nós todos exportadores. Tem quinta-feira passada, há não exportadores, não exporta já, 141 mil e 200 toneladas. Não faz conta quanto dinheiro que está na conta de Anca. Quem deveria estar lá seca, limpar-lhe a própria, antes de a decisão. A gente não compra caças, a gente não vai bias, a gente não cria vícios. Com o trabalho, 10 milhões com os homens que estão ali, com aqueles que estão na mata. Não, nunca pude permitir para a situação continuar assim. Nessa quantidade exportada. Vou acreditar como, ao longo de anos, atores de fileira de Caju, sobretudo nacionais, não disparam-se na Caju. Se o governo de Guiné-Bissau, e cá conseguir garantir o resultado das exportações feitas em divisa, que é de nós que é a crise que tem. Não está a comprar arroz, não está a comprar farinha, não está a comprar caderno, não está a comprar vacinas, não está a comprar seringa, não está a comprar tudo. Que é de nós que garante boa exportação de Caju, para não poder arrecadar aqui divisas para o governo de estado de Guiné-Bissau face-face, as exigências. É como andar, não está ali a osso, para testemunhar o mundo, como a Suma que o presidente já me fala, não está determinado, não está determinado só no lado, que é que fala de Caju. Tudo onde é que o dinheiro de Caju, falado para ontem com a Pai Pudu ali, para Caju beneficiar dela. A gente desvia que o dinheiro, não é fácil desse uso, não é pegar atrás de que o dinheiro, então não torna onde é que o Caju, não é beneficiar dela. Não é para falar. Não é para buscar que o dinheiro. E destinado para Caju, então, e tem que ser beneficiado a partir das senhoras de Caju, jovens com homens de Caju, depois para pé de Caju com os Cajus. Não é para pegar atrás. Mas como é que não é para fazer? Não é para dizer, o que está previsto na lei? A lei está previsto como é, assim que não é, assim que não é. Para não intervenção na qualidade de exportadores e membros da Confederação Nacional dos Atores da Fileira de Caju, é que não me compartilha com o mundo, de que com a Aos, é que aconteceu na Guiné-Bissau. Muito obrigado. senhora Adam. senhora Adam. Obrigado. 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 A gente não está direto. E não começaria de ponta até tabanca, até nonde. A gente não está bem. Ainda principalmente as meninas, porque a gente não sabe como as meninas têm um cargo grande. Nem na ponta do bairro, só as meninas que estão hoje na baia de Caco. Dificilmente para hoje é homem na baia de Caco. E que ser filhos, que ser neto. A gente está livre de tratar direito. Ora que a gente está na baia, eu estou tendo esperança como é, é a gente fazer bom colher. Para você sair direito, para o filho sair bem. Para que se transforme. Para que se formassemos de pedi. Na fase, a gente ainda está ficando em casa. Para que se transforme. A gente está direto para não modernizar, não caja. Porque é possível, para não ter caja. Porque há nada, porque o porto está no porto, não ter caja pequena. Pequena. Os povos indígenas estão sendo tirados, e depois eles têm caja diferente. Eles têm caja de sul, eles têm caja do norte, eles têm caja do leste. Caja pequena é caja do leste. que é o maior garante do Cajú do Norte. Então, isso é tudo em seleção, o que tem que fazer. Para fazer uma maneira de modernizar Cajú, para Cajú ser de novo vida, porque Cajú não tem outra coisa de mando, de pôr fora, se quer Cajú. Então, não trata direito. O governo próprio, ele tem que ser contente, porque isso não vai facilitar para nós e para eles. Porque o que tem é um bom coletivo, é ano, e não é melhor para ele, porque não é uma economia, não é de instrução, não está direito, praticamente, talvez, não é de instrução alguma coisa. Ele tem que dar o papel para entender como a nós, não pedir para levar a nossa casa não, e para dar vida de Cajú, para Cajú estar direito, para nós todos não beneficiar, como aqui em Cabal. Então, agradeço a todos, a gente, para a conferência de imprensa, para o Cajú, ele tem que pensar como o governo, se não vir, nem o momento, não fazer para a Malta, nem o que fazer para o seu escorzão, mas não fazer para o bem-estar de Guiné-Bissau, que o bem-estar do povo, que a nós, todos os meninos, não nos ficam satisfeitos. Obrigada. Nós estamos na audiotez de capital, conferência de imprensa de atores de fleira de Cajú, uma organização que está chamada Confederação Nacional de Fleira de Cajú. Não continua, não obter atores, em vez de Malan Nanko, que é o presidente da associação comercial. Obrigada. Bom dia. Com permissão de primeiro vice-presidente do Conselho de Administração de Sinau, a Confederação de Fleira de Cajú, com permissão de Mamadioro de Amanca, presidente de importadores e exportadores, Aramadiallou, presidente de Confederação de Mulheres de Atividade Econômica, Lassana Sambu, intermediários de negócio, e Itair, nossa secretária, secretário de Confederação, jornalistas e membros de Confederação Nacional de Autores de Fleira de Cajú. Portanto, não me se vim através de meio para me solidarizar com colegas de importadores e exportadores de forma que faz um trabalho brilhante que a nós todos não nos esperava com a e ainda tem esse desfecho. Suma que minha colega Escabaripapia, a nós e membros do Conselho Geral de Anca. Anca foi fundada para o nosso setor privado, a nós fundada. E Aramadiallou, Conselho Nacional de Cajú, estava no Ministério do Comércio. Bom, nós entendemos o que é que não miste setor privado, o que não miste no setor de Cajú. Nós falamos com a nós que através de conjugação do setor privado, não falamos com a nós que queria um organismo regulador que não regulasse o setor de Cajú. dele que ele está cuidando, que ele está embalando, que ele está vendendo, intermediário, que ele chega para exportação. Aí tem um regulador que é chamado Anca. Então, nos últimos anos que Anca saiu do Conselho Nacional de Cajú, para vir para a Comissão Nacional de Cajú, para vir para ser do Anca, não tinha controle. Nós não queria ter controle dele, porque naquele ano que caiu 12 de abril, depois de que caiu 12 de abril, retiraram do setor privado e levaram na prematura, vai ficar na prematura. Então, a partir de lá, Anca transformou um bicho de sete cabeças para o nosso setor privado. Para vir, não está com o dinheiro lá, que o dinheiro não está gerido. Então, manga de Anca não faz insistência com o governo, que a gente vai ocupar aquele lugar, que é bem fácil, que o político vai arranjar emprego para partir os políticos. Então, não faz manga de tentativa para falar de gente com o mar e que aquilo é a função de Anca criar nós, não pensa Anca para ele. E que é essa função. Mas nunca ninguém o vindo. Então, emprego que a gente não dá lá, excessivamente, e que a gente presta conta para a Biasc e para o grupo que chegaram a fazer como é que é mistério, como é que é mistério, mas é o último ano e foi um desastre. Aquele outro grupo que está saindo pelo menos está dialogando com o setor privado, não está deles, algum consiga e tem que que é 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 coberto de um capa que é um capa muito forte é que é interessante de membros que fazem parte do conselho geral. No baile de 2019 para 2020 não fazemos assembleia de Anca onde é que não pedimos conta. para não deixar pedir prestação de conta deles benefício de dúvida. Dentro dequilo tem que mudança de governo e um grupo que vem 2020. Olha que grupo chega 2020 é tenta como é não colabra. É que 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 é mas é que é que é pior mais prepotentes para vir com uma é porque não vai a assembleia geral é que é que é que é que é que é relator de conta por ano de atividade primeiro ministro na DNZ sem documento se não quer fazer primeiro ministro na Sina sem documento é que é traçar de nós é que é passaram para além de como manda desvio de procedimentos que está fazendo diretor financeiro e mesmo presidente do conselho de administração é que está paga é que está paga é tratura de pagamento de trans bolso não está sentado que ainda faz pagamento do trans bolso a que atende diretor financeiro então não reivindicar não levantar questões não mostrar como aquilo é castelito não faz exposição atual primeiro ministro até o momento que a sorteio efeito e que a sorteio efeito não olha funcionários excesso salário sai de 30 e tal milhões e vai para 40 e tal milhões de salário e gente não recebe um salário excessivo 3 milhões 2 milhões e tal então não faz questão não questão na grupo que vai lá e tem ativos que olha lá e põe aquilo é binde não tem conhecimento que vende lá então não pegando acompanhando eles mostraram como eles não acompanhavam eles não chega o momento é cara presta conta se não mistir não fazer assembleia geral senhora chega é que está fazendo assembleia geral está falando uma coisa é cara faz ele não propô mero até fazer pagina de papel para discutir um bocadinho magos é cara faz se não miste eles não que eles ser tudo atividade não vai aprovar para ser primeiro ministro que está falando como se nascer documentos é não vai movimentar através de assinatura do primeiro ministro a partir de lá meus colegas nunca tivemos assinatura de saída mas meus colegas não combinam para não chamar uma conferência de imprensa a nós tudo para não contar o que é que que passa anca porque não tem que denunciar anca forma de ser trabalho não tem que denunciar e dinheiro que trabalha 5 francos e demais 1 bilhão e tal quinta geril nem casa nem casa nela capitale nem seminário que fácil nem viagem ou talvez só como um alguém só que viaja vai e bem ano passado é fácil 1 bilhão assim 500 milhões milhões hoje 900 e tal milhões parceiro 900 e tal milhões 1 milhão 900 e tal milhões nada é que fazer nada é que fazer se eu faço conta vou fazer conta do valor de castanha exportado ano passado 200 e 230 mil toneladas multiplicado para 5 frangos 1 bilhão e 150 milhões ano passado nem é que pinta é que assinare bucató nem seminário para formar índice vamos fazer formação só que alguns visitas que estão fazendo nas regiões que estão fazendo para Anca não é que também com o setor privado a nós tudo que fazemos parte da filera não está fazendo equipa não está bem que antigos anteriores administrações que passam lá não está acompanhando a administradora está pedindo para acompanhar para a região não está fazendo um trabalho esse ano dos três anos que está fazendo a presidenta faz a maria sim se vai chamar um alguém e vai que ele faz declaração para que se fazer a nossa turno está ali ninguém está participando bom aqui na comanda não me se fala voz comanda não bem solidarizar com os colegas de importadores e exportadores para a ação de previdência cautelar que emitir contra anca e batem efeito e motivo de satisfação para nós porque não entendemos como a justiça não faz o goze para biá comanda se não chega nem ponto talvez não assenta com anca ou com o governo para biá porque o governo está apontado não está falando do governo coman anca e para caba que ele o governo está falando coman e o instrumento disse eles não pode caba que sim mas se a gestão e danosa e danosa e gestão danosa fica por estar um monte de duas três pessoas na gire 1 bilhão e 150 milhões complicado porque olha na estrutura própria de que cede 150 1 bilhão e 150 milhões gastaram na caol e porque a gerencia está má nós temos o governo atenção manga de biá pedindo fazer carta que carta está pegando o coman o nosso conselho geral não tem direito nem para revendicar nada essa resposta que o governo está falando não tem direito para revendicar nada para ver como tipo nós estamos observadores portanto nós estamos falando bom com nós não bem solidarizar com nossos colegas para que é motivo que estamos satisfeitos para que ela não termine ali não falar muito obrigado à associação de importadores e exportadores muito obrigado nós justiça só que já manca falar não tem que orgulhar com nós justiça embora que outra hora nós quer ficar mas nós temos orgulhar o que nós temos muito obrigado intermediários de negócios.